Trotes do Chupim, Metropolitana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, mais ou menos, você sabe, a gente nunca está esperando essas coisas, né? Sim. Ah, menina, eu vou te contar, viu? A gente nunca quer isso, né? Mas a vida cobra. Tem momento que não tem como ser diferente, não é? Pois é, é verdade. Complicado. Hoje, mais ou menos assim, um enterro simples, normal, quanto custaria, mais ou menos? Tá, um plano hoje, porque eu ia fazer um plano da funerária hoje, ficaria R$ 55,00, que é um plano bimestral, que o senhor paga um mês sim, um mês não, ou R$ 35,00, que é o plano mensal, que paga todo mês no valor de R$ 35,00. Tá, mas por exemplo, se eu fizer o plano com você, quando é que eu posso utilizar para enterrar uma pessoa? O plano, ele tem uma carência. Essa carência é de 90 dias. Espera só um minutinho. Tá bom. Nossa, é Covid. Desculpa, Tantana. Imagina, querida. Quanto a minha? A carência, ela é de 90 dias. Ô, Thaís. O preço dessa carência hoje seria R$ 970,00. O senhor... Não, é que na verdade, assim, ó, por que que eu tô perguntando isso tudo pra você? Por exemplo, então, fica naquela história que se eu pagar hoje, fatalmente, no final de semana alguém morrer, a diferença é só R$ 970,00, é isso? Exatamente. E aí, o contrato do senhor ficaria mais quatro anos com a funerária. Olha, deixa eu te perguntar um negócio. Se por um acaso, por um acaso, eu fecho o plano com você, e aí, é... Eu tô lá no sítio, eu tô lá em Jabuticabau, aí a pessoa que eu quero que morre, morra, entendeu? Né? Que no caso é minha sogra. E, de repente, ela tem um mau súbito, nós empurramos ela do barranco e tal. Vocês vêm buscar o corpo, mas e se eu não me preocupar, assim, ah, não precisa, ah, eu não quero nem saber onde é que vai enterrar. Tem possibilidade, não? Se ela for encontrada, assim, no barranco comum, se vai estar dizendo aí que eu questionar a polícia, pra poder fazer um boletim de ocorrência, tá? Entendi. Aí, aí, seria um outro procedimento, entendeu? Então, mas qual é a ideia? Minha sogra, cá entre nós, tá? Pelo amor de Deus. Minha sogra é muito rica, entendeu? Muito rica, muito rica. Tem fazenda, tem um laticínio. Pois não, pois não, pois não, querida, pois não. Não, não, aqui tem outra pessoa pra eu atender, só. Ah, não, só fechar o plano com você, então. Ó, só pra explicar. A gente tá pretendendo... Eu quero fechar o plano hoje. Eu vou descer aí pra assinar o contrato, entendeu? Porque a gente tá pretendendo dar um cabo dela domingo agora. Entendeu? Empurrar ela do barranco domingo agora. Então, o que que vai acontecer? Eu vou descer aí, vou fazer o plano com você, mas você já fica preparado que domingo tem um enterro pra fazer, tá bom? Trotes do Chupim! Metropolitana!